Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade e hoje, como prometido, mais um episódio do quadro coleções e hoje o nosso vídeo é com o Cássio, lá de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, mostrando aí o seu, todo, como é que eu vou colocar? Se os caras querem inventar a palavra chique, só se lascar, porque não, eu vou ficar no suíço, não vou dar esse gostinho para vocês, não de falar besteira aqui, não de ficar rindo de minha cara. Ele vem e mostrar as suas modos, pronto, vamos falar simplesinho, tradicional, não inventa Leandro, senão você vai passar vergonha aqui, os outros movimentos são a cara, não inventa. É aquilo lá, o menos é mais galera, se você não consegue ser super culto, faz o basiquinho, chá com pão, que ó, não tem erro, né? Ai, meus queridos, estou muito feliz, nosso equipamento que nós adquirimos, já mostramos para vocês e se vocês puderem abençoar o canal, é só entrar pelo celular, não dá, tá rapaziada? Ou pelo computador ou pela televisão, faça parte da nossa comunidade, o Eric aí do quadro coleções já está fazendo parte, ficou sabendo primeiro que todo mundo aí, né, em relação ao nosso equipamento novo. Você vai estar apoiando o nosso canal, vai estar ajudando, tá galera? Ah, Leandro, você está enchendo o saco, já insistindo muito falando nisso. Pessoal, é muito importante, né, para estar ajudando a gente, a gente ter recursos para lugares diferentes, fazer coisas diferentes para vocês. Vamos ficar só aqui, né, a gente vai estar envolvido com tudo que a gente gosta, né, que são os carros, encontro de carros, né, trazendo filmagem diferenciada para vocês. Tem um encontro, eu nem sei se eu vou, porque eu fiquei um pouco, confesso, chateado para vocês, mas assim, voo de drone é muito seguro, né, e aonde eu ia filmar, que é lá no Moca, onde tem um encontro de carros, acho que assim, eu vou, sei lá. É, eu queria fazer já, né, a primeira imagem do encontro de carro, do drone e tal, mas aí já tem alguma outra pessoa voando, eles não deixam ter dois na mesma área, né, então, drone é algo muito sério. Então, eu estou pedindo autorização de voo, se eles liberam, você vai, só que felizmente, para esse evento de amanhã, não estou autorizado. Quer dizer, de hoje, né, porque até eu soltar esse vídeo para vocês, já vai estar rolando um evento. Confesso, vocês fiquem meio chateado, né, que eu queria trazer algo diferenciado já para vocês, mas tá bom, há tempo para todas as coisas, a hora certa, a gente faz uns takes maravilhosos para vocês aí. Ou não, né, a gente tá começando agora, não adianta prometer que vai ser aquela maravilha, que tem que treinar, né, galera, tem que ir voando aí, treinando, vendo uns ângulos diferentes, aprendendo para trazer coisas legais para vocês. Tem que estudar agora, rapaziada, para você ver, né, há um preço em todos os sentidos a pagar, não é fácil não. Mas se a gente se esforçar, galera, nossa, que conteúdo bacana que vai vir para vocês assistirem, ó, vocês vão sentar ali no sofá e falar, uau, que imagem, Nossa, o Leandrão tá inspirado hoje, vai ser legal, mas vamos ter paciência, né, tudo vai indo de acordo com o tempo, né. Acho que é isso aí, se puderem, ajuda, sabe, é, galera, é o que eu já falei, é o preço de um pedaço de pizza aqui em São Paulo, né, R$7,99. Se puder, por mês, né, se esse dinheiro não for pesar para você, ajude nós aí, para a gente estar adquirindo outras coisas aí e ter possibilidade de ir para outros locais para vocês, né, outras lojas de miniatura. Enfim, galera, esse nosso ramo aqui de miniaturas e carros é infinito, né, dá para trazer muitas coisas legais, e o drone também agora, né, pegar umas imagens, Ah, vamos filmar um encontro em tal cidade, um dia antes a gente faz uma paira lá, vê como que é a cidade, tudo no alto, né. Galera, é show de bola, tem muita coisa legal aí para vocês assistirem. Abraço, fiquem com Deus, fiquem com esse vídeo do Cássio, que está muito legal. Tchau, tchau, fui, vem aqui com o vídeo. Fala, galera, do canal Minis.car, Cássio, aqui de Ribeirão Preto. Mais um vídeo aí para vocês que gostam de miniaturas de moto. Estou aqui com um renovamento aqui da minha Kawasaki Z1000. Ambos motores são os mesmos. A única diferença é um modelo mais diferente. E o ano, né. Essa verde aqui, como eu já mostrei aí no vídeo no canal, ela é uma 2007, um modelo bem antigo, né. Uma moto que saiu entre outras cores, não só verde, como preta, né. Saiu também. Mas nesse modelo de miniatura, eu acredito que foi só na cor verde mesmo. Né. E eu acabei renovando, né, um ela, trocando o modelo mais novo. Que é isso aqui. Veio que o painel, veio que a frente dela é mais baixa, né. Farol. A mascarenagem muda também. Motor parece que mostra mais, né, também. Pode ver, pessoal, que tem bastante detalhe. Às vezes, pelo vídeo, não tem tanto detalhe, né. Não sei se vai dar pra ver, mas olhando na mão, assim, se vê que bem, tem bastante detalhe. O escapamento manteve os dois. O escapamento também teve uma diminuição no tamanho. O banco. Aqui também deu uma diferenciada. Pequeno encosto. E o tanque também. Tem um adesivo ali bem bonito. O painel ficou bem mais, um pouco mais nítido, né, ali no... Igual o original mesmo. Porque antes tinha um pouco ali, é analógico, né. Agora já é mais digital. a parte do... da lanterna. Motor, ó. Você pode ver que foi bem... foi bem caprichado. se conseguiram chegar ao máximo do... do original. Ela de lado, ó. O farol que era aqui em cima está mais aqui embaixo. lembrando que é da escala 1x18. É isso aí, pessoal. As duas, lado a lado. nota-se que tem uma diferença, né. Essa daqui, ela é 2017. Modelo mais recente. Das miniaturas. depois desse ano, é... não teve atualização da Z1000, né. O último modelo que você vai encontrar aí seria esse de 2017. Eu acredito que deve ter mudado, né, já o modelo dela. mas ainda não... não está no mercado ainda. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço aí para o nosso amigo Leandro. Os demais inscritos no canal. Um abraço também. Um abraço aí para o Carlos. Para o Eric, né. E para os demais aí que estão aparecendo aí também. Um forte abraço. E... até mais. E... 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 Obrigado.